Bem, falar sobre a TED, né? A primeira aula aqui, a primeira pergunta que me fizeram foi O que é a TED? O que vai ser a TED pra você? E a resposta que eu tive foi a porta A porta pra eu ingressar em missões transculturais E no decorrer dos dias, no decorrer das semanas Dentro do próprio prático Eu entendi que a TED é conhecer a Deus E por incrível que pareça, é o que todo mundo falava Marcelo, você vai lá pra conhecer Deus E eu dizia, mas como? Eu tenho 25 anos que eu Frequento a igreja, 25 anos que eu oro Que eu leio Bíblia e eu vou conhecer Deus? E realmente, a TED pra mim foi conhecer a Deus Foi conhecer o Deus provedor O meu prático eu não tinha como ir pro prático E Deus me levou pra África Me trouxe da África E da África eu vim ainda com presentes Pra levar pra alguns mantenedores Ou melhor, pra todos os mantenedores Que eram poucos, claro E eu conhecia esse Deus de perto Antes eu falava do Deus provedor Agora eu conheço O que é o prover dele E antes de ir pro prático Eu ia vender o carro Que eu vim com ele pra escola E eu vou voltar de carro pra casa E eu vou ter muito o que falar A respeito desse Deus provedor E não só o Deus provedor Mas o Deus que se revela todos os dias Nas meditações Coisa que eu não fazia Meditar na palavra todo dia quando acordava Essa manhã a meditação foi ótima E TED é algo assim singular Algo particular É algo seu e Deus Deus e você E você conhece ele de uma forma Que só ele vai se apresentar pra você Dessa forma Porque ele vai falar na sua linguagem De como você consegue entender De como você consegue visualizar o seu mundo E ele vai dentro desse seu mundo E mostra pra você que existe um mundo maior E ele te tira dessas trevas Desse local de cegueira E te faz enxergar algo novo Isso é TED pra mim O que o Senhor tem pra mim Neste dia Me deixe sensível A tua voz A tua voz